Que a paz de Deus desça sobre todos nós, abençoe nossos lares, nossas famílias e nos conceda um dia cheio de graça e do amor de Deus. Jesus manda te dizer, esta tristeza que você está sentindo no seu coração, breve terá fim. Amém? Eu me chamo Zilda e estou aqui para fazer a leitura da Bíblia Sagrada de 2ª, 4ª e 6ª. Hoje eu vou ler 2 Samuel capítulo 4. Dois servos de Isbozete o matam e trazem a cabeça a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saúl, que Abner morrera em Hebron, as mãos se lhes afrouxaram e todo Israel pazou. E tinha o filho de Saúl dois homens, capitães de tropas, e era o nome de Barná. E o nome do outro recabe, filhos de Rimón, ou Betorita, Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Berotitas para Jitaim, e Alim tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filhos de Saúl, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saúl e Jonatas vieram de Jereel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Messi Bozete. E foram os filhos de Rimón, ou Berotita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Esbozete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, na sua recâmara. E o feriram, e o mataram. E lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda noite, caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Esbozete a Davi e Hebron. E disseram ao rei, Eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saúl, teu inimigo, que te procurava a morte assim. O Senhor vingou hoje ao rei, meu Senhor, de Saúl e da sua semente. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimón e Berotita, disse-lhes, Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo, Eis que Saúl, morto, é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas. Eu logo lancei mão dele, e matei Enzi Kage, cuidando ele que era por isso. E desce ao Vissaras, quando mais há ímpios homens, que mataram o homem justo em sua casa, sob a sua cama. E agora, pois, não requeriria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria na terra? E deu Davi ordem aos seus jovens, que o matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Esbozete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebron. Obrigada a todos que estão ouvindo a palavra da Bíblia, e agradeço a vocês de coração. Deus os abençoe grandemente, que Ele possa fazer milagre na vida de cada um, que estão ouvindo a palavra dEle. Amém?